Olá, gente! Tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre propriedades de potência. Na última aula, a gente viu sobre propriedades, a gente viu sobre as potências, na verdade, né? A gente já sabe o que é uma potência. Agora, a gente vai ver algumas das propriedades que elas são usadas apenas com bases iguais. Lembra o que são a base? Se eu tenho 2³, ou 2³ potência. O 2 será a minha base e o 3 será a minha potência, ou meu expoente. Então, a gente vai ver, são 5 tipos de propriedades. A primeira que a gente vai ver vai ser a propriedade do produto. O que é a propriedade do produto? É a multiplicação de potências de mesma base. E o que é que essa propriedade nos diz? Ela afirma que... A multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma-se os expoentes. Então, como é aqui? Vejamos o que a gente vai fazer. Ao invés de eu fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que 2 vezes 2 vezes 2 é 2 à quinta potência, se eu fosse representar isso em uma forma de uma única potência, eu teria que representar minhas potências para depois representar em uma única forma de potência. Usando a propriedade, ele fala que na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo minha base e somo os expoentes. Quem é minha base? Não é 2? Então, fica 2 e ele pede para eu somar meus expoentes. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu somarei 3 mais 2. Repete a base. 3 mais 2? 5. Está vendo que deu o mesmo resultado? Só que usando a propriedade, facilita. Mas está aí, isso foi fácil de fazer aqui. Claro, porque meus expoentes são menores, são valores pequenos. Se fosse maior, aí ficaria mais difícil da gente fazer, certo? Se fosse com letras, farei da mesma forma. Minhas bases não são iguais? Não é uma multiplicação de potência de bases iguais? Repito a base e somo os expoentes. Mas, Thais, aqui não tem nada. Como é que eu vou somar? 5 mais nada. Lembra que quando não aparece é porque eu tenho um oculto? Então, eu vou somar. 5 mais 1, A vai ser igual a 6. Então, como ele pede apenas para vocês transformarem as minhas potências em uma única potência, fica, a gente para aqui. Se ele pedisse para resolver, aí a gente iria terminar. Iria resolver quanto é 5 elevado à quinta potência. Eu farei 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, que daria 32. No quociente, o que é o quociente? Lembra o que é o quociente? O quociente é a divisão. Então, o que acontece na propriedade de potência? O que é que ela afirma quando é divisão de potência de mesma base? Se na multiplicação eu somo, e lembrando que a multiplicação é o inverso da divisão, se aqui na multiplicação eu estou somando, na divisão eu subtraio. Então, ele fala que na divisão de potência de mesma base, eu repito minha base, que é 10, e subtraio os expoentes. Então, eu tenho que colocar dentro de parênteses, porque eu tenho que fazer relação de sinal. Então, ficaria 10 elevado a 4. Na divisão, menos com menos é mais, mais 2. Então, ficaria 10 à sexta potência. Então, minha forma simplificada, para deixar em uma só potência de mesma base, ficaria 10 à sexta. E quando fosse com letras? Também faria da mesma forma. Minha base não é a mesma, que é A? Então, ficaria A. Como é divisão, eu subtraio. Então, eu faço 6 menos 3. A é igual a 6 menos 3. 3. Então, A será elevado à terceira potência. E potência de potência? O que é que me afirma na potência de potência? Na potência de potência, ele fala que quando for potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, se eu tenho 3, que é a minha base, se eu tenho 3, que é a minha base, ele pede para eu multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 2 vezes 2. Repito a base, 2 vezes 2, 4. Então, 3 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. E menos 9 ao quadrado, tudo isso elevado à terceira potência. Eu repito a base, que é menos 9, elevado à multiplicação de expoentes, que é 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, o resultado será menos 9 elevado à sexta potência. E potência do produto? Se eu estou falando que é potência do produto, então é a potência de uma multiplicação, potência de multiplicação. No meu exemplo, eu tenho 3 vezes 4, elevado à segunda potência. Ele fala que a potência de multiplicação, ou de produto, que é a mesma coisa, ele fala que a potência de uma multiplicação é a mesma coisa dessa multiplicação separada. Se aqui eu estou juntando minha multiplicação usando uma só potência, é a mesma coisa que eu escrevi. 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Ah, tá, então agora eu posso utilizar a minha primeira propriedade, não é verdade? Não, porque lembra que eu falei que as propriedades de potência só são utilizadas quando forem da mesma base, ou seja, base iguais. Aqui minhas bases são diferentes, então eu paro aqui ou resolveria normalmente. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Depois falo 9 vezes 16. Aqui da mesma forma. No meu exemplo B, eu tenho letras. A vezes B, elevado à terceira potência, ou ao cubo. Então, também a gente separa as multiplicações. Então, ficaria A à terceira, vezes B à terceira potência. E se ele tivesse o valor de A e B, a gente substituiria e fazer da mesma forma. Em produto de um quociente. O quociente é a divisão. Então, ele faz praticamente da mesma forma que a potência de um produto. A potência de um quociente, que é a potência de uma divisão, ela faz da mesma forma que a potência de um produto. Como é que a gente faria isso? Então, ele fala que é menos 2 dividido por 1. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, ficaria menos 2 entre parênteses, porque se eu não colocar o parênteses, vai ficar como se só o 2 estivesse elevado ao quadrado. E aqui, na minha inicial, na minha potência inicial, ele fala que é o menos 2 que está elevado ao quadrado, não apenas o 2. Então, por isso que eu tenho que colocar dentro de parênteses. Então, menos 2 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado. Lembra o que acontece quando a gente tem um número negativo elevado a um expoente par? O nosso resultado sempre será par. Então, e na letra B, a gente tem A dividido por B ao quadrado. Então, a gente tem A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Então, gente, as propriedades são praticamente isso. É só para nos ajudar a resolver as nossas potências. Então, só recapitulando. Na multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base, são os expoentes. Na divisão, eu repito a base, quando for bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Potência de potência, repete a base e multiplica-se os expoentes. Potência de um produto, separa-se os produtos. e na divisão também se separa os quocientes. Se separam e cada um leva o seu expoente, certo? Então, gente, a nossa aula de hoje sobre propriedade de potência vai ficando por aqui. Lembre de entrar no site do Vera Cruz para pegar atividades sobre propriedade de potência, responda e qualquer dúvida, já sabem, é só me procurar. Um super beijo e até a próxima!